O último boletim do número de pessoas infectadas com toxoplasmose, divulgado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, confirma 13 casos novos da doença, em relação à atualização feita no final de julho. De acordo com o documento, dos 1.830 casos notificados desde o início do surto, 647 já foram confirmados. 515 casos ainda estão sendo investigados. O boletim é atualizado de 15 em 15 dias. A gente ainda tem pacientes no ambulatório em bem menor número, mas com sintomas recentes, ou seja, que entraram em contato com toxoplasma nos últimos 15 a 20 dias. Então, o que a gente sabe é que ainda existe toxoplasma no ambiente. Conforme o documento, os bairros que registram mais casos da doença são Tancredo Neves, Parque Pinheiro Machado, Nova Santa Marta e Juscelino Kubitschek, respectivamente. A Casa 13 é o local para onde os pacientes diagnosticados com toxoplasmose são encaminhados para realizarem o tratamento. A professora Eliane Soares pertence ao grupo de pacientes que ainda está combatendo a enfermidade. Ela relata que a doença atingiu sua visão e que o tratamento oftalmológico foi feito de forma particular. A prefeitura me chamou, depois que eu me cadastrei lá no posto ali na Floriano, que o meu médico indicou para eu ir lá, aí me chamaram, custaram umas duas semanas para me chamar, daí depois eu fui no oftalmo, oftalmo sim, eu estou fazendo pelo meu plano próprio. E o infecto, a prefeitura sim, já estou vindo na segunda consulta e me deram toda a medicação do infecto. E o oftalmo não, colírios, eles não me forneceram, os exames eu fiz pelo meu plano de saúde. Por e-mail, a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, que é responsável pela distribuição da medicação aos pacientes com toxoplasmose, disse que o fornecimento de medicamentos é feito aos pacientes residentes no município de Santa Maria, que possuem cadastro no sistema, mediante processos administrativos e judiciais. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que o número de pessoas em tratamento diminuiu consideravelmente e que, atualmente, a procura por consultas e exames é pequena. Na verdade, eles vêm já reduzindo desde o início de julho, já reduziram bastante. Na segunda quinzena de julho, então, reduziram mais ainda. O infecto por toxoplasmose, então, os pacientes seguem sendo agendados para a casa 13 de maio. E oftalmologia, então, como o Estado encerrou o ambulatório de oftalmologia aqui em Santa Maria, os pacientes são marcados para a faxinal de soturno e com a disponibilização do agendamento de transporte pela Secretaria de Saúde também. Segundo a Superintendente de Atenção Especializada, o ambulatório disponibilizado pelo governo do Estado para tratar a doença no pico do surto foi fechado em 27 de julho por falta de pacientes. 50 exames semanais eram oferecidos, mas a demanda nunca foi preenchida. O que aconteceu foi que, no mês de julho, teve uma semana que o ambulatório não atendeu a oftalmologia justamente pelo volume pequeno de pacientes. Então, na outra semana, nós agendamos os pacientes. Aí o que se tornou inviável, né, a questão do deslocamento em virtude do número pequeno de pacientes, né, porque, na verdade, eles foram alocados aqui em Santa Maria, não tinham todos os exames necessários. Os pacientes que necessitavam de investigação eram encaminhados para a faxinal. Então, como o número agora reduziu bastante, então ele ficou voltado somente para a faxinal. Essa pouca procura pode ter sido ocasionada pela falta de atualização do cadastro dos pacientes nas unidades básicas de saúde. Por esse problema de comunicação, muitas pessoas ficaram sem o tratamento ofertado pelo serviço público. Então, a gente teve bastante dificuldade de localizar os pacientes. Tanto que, assim, ó, se alguém está aguardando um chamado para infectologista ou oftalmologista em decorrência de toxoplasmose, pode procurar a unidade de saúde que fez o encaminhamento, sinalizar que ainda não foi chamado, porque certamente é alguém que a gente não conseguiu localizar. Porque, no momento, assim, que a gente tinha com toda essa oferta, a gente não conseguiu ocupar toda a oferta. Então, se alguém não foi chamado, foi porque a gente não conseguiu localizar. Na verdade, a gente está trabalhando, assim, ó, com treinamento com as equipes de recepção, justamente para elas saberem o que atualizar, o que é importante atualizar sempre que o usuário tem contato com o serviço de saúde. Então, a gente está realizando treinamentos mensais até o final do ano e também a gente está organizando para o mês de setembro uma campanha de atualização cadastral. Mesmo que o período crítico do surto de toxoplasmose tenha passado, a orientação é para não relaxar e seguir mantendo as medidas de prevenção à doença. As medidas de prevenção é a forma que a gente tem de controlar a ingestão do parasita ou a não ingestão do parasita, né, por água filtrada, fervida, na verdade, ou mineral, a higiene das mãos, dos alimentos, o cozimento, o bem cozimento desses alimentos, principalmente da carne, evitar alimentos crus, do tipo comida japonesa, sushi e vegetais crus, principalmente para as gestantes. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti